Oi minhas literosas, hoje eu vou gravar um vídeo que vocês sabem que eu amo o TikTok e eu amo o Starbucks Então esses dias eu tava vendo o TikTok e eu vi vários drinks muito bonito e parece muito gostoso do Starbucks Que literosas, eu não sei se é verdade porque eu nunca vejo esses drinks no Starbucks Nunca vi pessoas tomando, eu nunca vi esses drinks de Starbucks Então tomara que é verdade porque algumas vezes o TikTok mente, eles falam com a pessoa do Starbucks pra fazer tal tal esse drink tal tal Então eu não sei se é verdade, literosas, tomara que é verdade, tomara Então eu tô aqui no Starbucks, então bora lá ver se esse drink é de verdade Eu quero, eu tô muito ansiosa por esse vídeo porque eu amo Starbucks Se vocês querem ver esse vídeo deixa bastante olhinha e também se inscreve no canal se não for inscrito Então roda a vinheta, produção Vamos colocar minha máscara Vamos lá Eu vou falar que eu tô vendo esses vídeos no TikTok, então se for mentira eu vou falar que foi Literosas, olha os copos lindos do Starbucks, olha Olha esse daqui, é igual um super cobre Olha esse daqui, é igual um super cobre Olha aqui Manoela, essas canecas aqui também, olha Essas chutes O que você viu ali? Mãe, você pode comprar um copo de Starbucks? Olha os dois de candeiro, olha aqui as canecas Manoela, olha Tem essas canecas, então bora lá pedir os drinks, vamos pedir os drinks Literosas, tem um drink, só um drink que eu também achei que não era verdade, mas não é verdade E é só um drink que não foi de verdade, mas eu pedi um outro drink que eu também nunca aproveito e também queria comprar Aí depois nós vamos mostrar o drink que não é de verdade, que não tem no Starbucks Olha, deixa eu mostrar pra você, esse daqui Esse daqui a menina falou que é fake, então é fake, eu também achei que era fake Olha, já tá quase tudo pronto ali Já tem dois prontos Olha os dois de candeiro, já tá olhando lá dentro Literosas, aqui são os drinks, olha Eu tô muito ansiosa pra provar, mas agora vamos lá pro carro que tá muito frio, então bora lá Literosas, eu tô aqui no carro, eu tô muito ansiosa pra tomar Nenhum desses quatro eu nunca tomei, eu nunca tomei Mas um outro que eu queria mais experimentar Eu achei que era mentira também, porque eu nunca vi ninguém, eu não vi foto, nada E ele era lindo, gente Lindo, como que eu falei com vocês, só que não era verdade Mas eu tô também muito feliz que eu vou experimentar esses drinks Primeiro eu vou querer experimentar isso daqui A menina falou que, a menina que eu vi no TikTok, ela falou que é igual você tá comendo um bolo Olha, esse daqui é um Grande Mocha Cookie Frap Como é que é o negócio? Grande Mocha Cookie Frap Esse daqui, eu quero muito experimentar, então vamos Ui Negocinho É, Gliterosas, esse drink é de, tem chocolate A menina falou que também tem bolo Eu não sei o que que tem nesse drink, eu nunca experimentei Olha, Gliterosas, é a primeira vez que eu vi o canudo de papel Então vamos provar É uma delícia, Gliterosas A única coisa que eu não gostei muito desse drink é porque tem um pouquinho de café E eu não gosto de café, e se vocês é muito, muito, muito fã de chocolate Esse drink, eu acho que vocês vão amar esse drink Porque tem muito chocolate, mas eu amei esse drink Eu gostei muito desse drink Só que a única coisa que eu não gostei muito dele é porque tem café E eu não sou muito fã de café, gente, eu não gosto de café Então Mas e o café, o gosto do café, é muito forte ou... É muito longe, é longe É longe? É muito longe Mas eu gostei desse drink Eu recomendo, se vocês amam chocolate, eu super recomendo esse drink E Gliterosas, esse drink, ela falou verdade, tem um gosto de bolo Um gosto de bolo de chocolate É igual aqueles ice cream cakes Tem esses chocolatinhos aqui, e tem um gosto da pasta de chocolate Tem gosto de bolo Agora vamos pro próximo Eu vou querer provar esse daqui, olha É um blended strawberry açaí with lemonade Eu nunca provei esse Eu provei um que é bem parecido, só que não é esse O qual que eu pedo é feito de água, não é de limonada Esse daqui é feito de limonada e esse daqui é igual um gelo Frozen Sim, Frozen Vamos provar Nossa É uma delícia, eu amei Dez era dez, eu vou É uma delícia, mãe, quer provar? Quero, depois eu quero De zero a dez, qual a nota? Dez É uma delícia, é igual um smoothie Gliterosas, tem gosto de morango, porque é de morango Tem um gosto de limonada bem longe, só que é muito gostoso É igual um slush gliterosas Eu super recomendo, é muito bom Esse daqui o nome é Blended strawberry açaí with lemonade Com limonada Sim, sim Eu amei Então agora eu vou provar esse daqui, olha É um Nossa gente, eu até esqueci o nome porque eu tava olhando no telefone E é muito longo esse drink, o nome desse drink, mas eu sei que é um... Tem o nome dele, pega o nome Mango... Ah, tem aqui Ui Cadê? Mango dragon fruit with lemonade with peach juice, extra ice with extra whipped cream Nossa E gliterosas, a gente pediu pra eles colocarem o cream aqui embaixo, só que não colocou Mas, it's ok, vamos provar Quando coloca o creme, gente, o whipped cream embaixo, ele fica uma bebida linda Pelo menos no TikTok ficou maravilhoso A Manoel pediu e ele esqueceu de colocar Sim, mas olha, gliterosa, aquele outro TikTok era mais grosso Esse daqui, olha, é igual água Vamos provar E eu tô comendo Meu preferido Meu preferido Que susto Delícia Nossa, tem gosto de que? Tem gosto de peach Peach eu acho que é... É igual um abacaxi, não sei, gliterosas Peach é pêssego Sim, pêssego com dragon fruit, nossa Muito aprovado Olha o desespero Até agora esse foi o que você mais gostou? Sim, o que eu mais gostou De zero a dez? Dez, 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 dez Eu acho que esse daqui, esse daqui é o meu primeiro que eu gostei até agora Esse daqui foi o meu segundo Eu acho que agora eu tô preferindo com esse E esse daqui é o meu terceiro Vamos ver esse daqui, gliterosas Eu acho que esse daqui vai ter um pouquinho do mesmo gosto Porque esse daqui tem sour cream e tem um peach Um pouquinho de drink Do suco de peach Esse daqui... Suco de peach é o suco de pêssego Sim, esse daqui é normal É normal, só com limonada Qual que é o nome dele? É... Quando a Manoela fala wheat, wheat é com Então ela pediu não sei o que lá Com, com o que? O dragon lemonade Com limonada E aí? Não muito? Esse é com limonada Sim, tá aqui As frutinhas ficam com gosto É igual Essa fruta é o que, Manoela? É o dragon? O dragon fruit Me pergunta o que é dragon fruit Que eu não sei É uma frutinha bem roxa Ih, essa cara dela não foi muito bom não, hein? Hum O que você achou desse? Eu preferi esse Ih, esse Ai, meu Deus, gente Eu acho que eu quero trocar minhas notas Esse daqui eu dou um cinco Ah, então não gostou muito Não, eu não pedo mais Só se for o único drink do Starbucks que tem Eu só... Eu tomo Eu posso fazer minhas notas de novo? Vai, vai sua nota O de dez Nove E esse daqui eu dou um... Oito E o último que você experimentou é quanto? Cinco? Cinco Cinco Nossa, eu... O qual que eu gostei mais são esses daqui Esse daqui eu não gostei mais Mas tem que escolher só um Qual que você mais gostou, mais gostou? Sem dúvida Esse? Não tem dúvida Então esse, ela gostou mesmo Porque sabe essas frutinhas aqui? Aham Tem uma sementinha É, uma sementinha É, é... Ai, como que eu falo? Pretinha E não vem Só vem o drink E esse daqui vem Vem Eu não gostei Entendi Então tá, esse vem Esse vem Hum, vamos provar, mãe? Prova Deixa eu provar isso Prova todos Todos Hum Não é gostoso? Nossa, muito bom Tem esse daqui Muito bom Hum Prova Hum Gostoso, né? Muito bom também Esse daqui Nossa, gostoso Nossa, gente Que tanto Deixa eu ver Hum Esse Mais ou menos Esses dois ali eu gostei Aí deixa eu ver o que você não gostou Deixa eu experimentar Se você gostar Eu vou te tomar tudo Deixa eu ver Olha, gente Até é bonita a bebida, ó Vamos ver Hum É gostoso, só que É, não é ruim, não Não é ruim Mas eu prefiro o outro Eu prefiro Eu O meu favorito é o de chocolate Aí, o de cake Gostei O de cake é muito bom Gente Deixa eu falar Que minha mãe ama Mas ama Mas ama Mas ama café Ela ama café, gente Ela ama Ela ama É, mas o gosto do café Eu quase não senti Eu senti chocolate E um gostinho de bolo Hum 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 Então, Glitterosa Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Se gostou, já deixa bastante joinha Porque Eu posso fazer Um outro vídeo De Starbucks E também se inscreve No meu canal Se ainda não for assistir Um beijinho Até o próximo vídeo Tchau O que vocês acham? Eu tive uma ideia O que vocês acham Da gente da Manoel fazer 24 horas comendo Só Starbucks Só coisa do Starbucks Se você quiser Pegar uma água Eu tenho que Tudo do Starbucks Se vocês querem Esse vídeo 24 horas Comendo Starbucks Só coisa do Starbucks Vai lá na comunidade Da Manoel E comenta lá Que vocês querem esse vídeo Eu ia amar esse vídeo Um beijinho Tchau Amo Starbucks Beijinho Legenda por Sônia Ruberti